E aí pessoal, tudo bem? Eu falo com vocês, é o Gustavo Rian. Galera, é o seguinte, no vídeo anterior, a gente, na gameplay anterior, a gente conseguiu derrotar a Faith. Derrotamos também Jacob, então ficou faltando só o John. Então a gente vai fazer missões secundárias pra abacalhar o sistema dele, pra gente chamar a atenção dele, porque não tem mais missão principal. Agora já vai ter que concluir as secundárias, as paralelas, né? Então aí, vamos fazer esse vídeo. Vamos lá então. E aí pessoal, vocês que deixam o like, que comentem qualquer coisa, e se inscrevam no canal também. Vamos dar uma olhada aqui, o que temos aqui pra gente melhorar. Sabotador, não. Viagem aérea. Domínio nocaute, desbloqueio nocaute, sequencial, pode ser, cara. Deixa eu ver os outros aqui. Bolsa de munição tática, carrega mais munição, pode ser. Esse daqui é bem melhor, mano. Então vamos lá então. A seita fez um estrago feio nesse lugar. O sistema de irrigação foi bem danificado. Tem pedaços de cano espalhados por toda a parte. Já encontrei a maioria deles. Mas acho que ainda tem três faltando. Encontre-os e coloque-os de volta no lugar. A fazenda Sunrise vai ficar novinha em folha. Tô ouvindo barulho de todos os lados. Claro, mas quero experimentar armadilhas um dia. Parece que exige muita delicadeza. Beleza. Deixa eu ver no mapa aqui. São todas aqui perto. São todas aqui perto. Obrigado pelo seu esforço. Pronto, cara. Pronto, cara. Nossa, mano. Não tem uma bomba pra tacar ali, mano. Ah, deu certo. Pronto, cara. Pronto, cara. Pronto, cara. Vamos lá, pelo fumo. Pronto, cara. Vamos posicionar ela aqui Vamos posicionar essa aqui também Ah cara, não vim deu saco não mano Já foi um pouquinho já, vamos sem enrolação, vamos pro próximo rápido Estamos aqui, mais um aqui dentro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá então Vamos lá 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 Nossa, mano, os caras, mano, só pra atrapalhar Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não 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 Não, 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 não Onde está? Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Ah, 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 ah ah, ah ah Ah, ah, ah. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ajuda a gente a sair daqui, por favor! Andando! Tem cobertura! Ajuda a gente a sair daqui! Vamos lá! Segura! Tira! Hora de se mexer! Vai! 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 Preparados, já vem! A beia está vendo? Cuidado! Vai, vai! O fogo está fora de controle! Na mosca! O que foi isso? O que foi isso? Cobre minha retaguarda. Ouvi um barulho. O que foi isso? O Jon não vai sair dessa vivo. Eu vou garantir isso. . . . . . . . . . O que é isso? 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 O que é isso?